Tem raiz O teu amor é o que me faz Feliz Tem raiz, tem raiz Tem raiz O teu amor é o que me faz Feliz É assim que vai ser É assim que vai ser Todo iluminado O amor feroz Cheio de pecado Tá dentro de nós Não dá pra conter É você pra mim E eu pra você E o mundo que a gente vai construir Nada vai faltar Nem o céu Nem o mar A felicidade não vai fugir Vamos espelhos e amar Sem tua luz O meu caminho Tudo é escuro Sempre a viver com teu carinho Eu desço no muro Tem raiz Tem raiz O teu amor é o que me faz Feliz Tem raiz, tem raiz Tem raiz O teu amor é o que me faz Feliz É assim que vai ser É assim que vai ser Todo iluminado O amor feroz Cheio de pecado Tá dentro de nós Tá dentro de nós Não dá pra cumprir É você pra mim É você pra mim E eu pra você E o mundo que a gente vai construir Nada vai faltar Nem o céu Nem o mar E a felicidade não vai fugir Vamos espelhos e te amar Sem tua luz O meu caminho Tudo é escuro Sempre a viver com teu carinho Eu desço no muro Tem raiz O teu amor é o que me faz Feliz Sem raiz Sem raiz O teu amor é o que me faz Feliz Sem raiz Sem raiz Sem raiz O teu amor é o que me faz Feliz Beleza, beleza Muito obrigado pelos aplausos Muito obrigado pela gritaria da mulherada Beleza, beleza Eu creio Obrigado pela gritaria da mulherada Muito obrigado pela gritaria da mulherada Feel Feliz Feliz